Tô aqui com o Nenê Nenê tá me lindo Melhor coisa da vida E aí, Nenê? Vamos, Mundozinha Nenê? Papai te ama muito Você gosta, papai? Papai A mão do Nenê cresceu A glória cresceu Não é mais Nenê Agora é um Nenêzinho Vamos, Mundozinha Vamos, Mundozinha Vamos, Mundozinha Vamos, Mundozinha Vamos, Mundozinha